Bom, boa noite, galera. Meu nome é Santiago. Quem não sabe, eu sou gerente de projeto da Pegasus. Eu estou no quinto período de engenharia de materiais e nanotecnologia e eu entrei na Pegasus em 20.1. E eu também estou liderando a área de chassi aerodinâmica. O que é o chassi? Acho que todo mundo sabe o chassi, mas... O chassi é um conjunto estrutural que suporta todos os sistemas funcionais do veículo, ou seja, suspensão, motor e todos os sistemas funcionais do veículo estão sobre o chassi. O chassi é o esqueleto do veículo. Não é um termo que eu gosto de utilizar, porque não é um termo científico, mas para compreender o que é um chassi, é uma boa analogia. E o chassi é uma estrutura planificada, ou seja, ele nada mais é do que um meio para um fim. Bom, assim, o chassi para o nosso projeto, qual o objetivo? Qual a nossa filosofia de projeto? Claro, como eu falei antes, ele é um meio para um fim. Ou seja, ele tem que se adaptar o máximo possível às outras áreas. Ele está em função das outras áreas. Obviamente, sempre respeitando o regulamento. Inclusive, com essa flexibilidade com outras áreas, tem coisas que a gente não pode fazer, mesmo os outros setores pedindo. Nosso carro tem que ser o mais compacto, leve e rígido possível, principalmente em torção. Obviamente, ele tem que proporcionar segurança ao piloto. Para isso, tem várias regras e estruturas específicas, que a gente vai comentar mais para frente. A gente também cuida da ergonomia do piloto, do funcionamento do piloto, realizar testes tubulares, ensaios e da fabricação. Bom, nossa principal função filosofia para a parte de projeto em software é fazer um chassi editável. Justamente pelo fato de que ele muda toda hora. Como ele está em função dos outros setores, ele vai mudando o tempo todo. Principalmente em relação à suspensão, a área que mais influencia na construção do chassi. E também a gente faz simulações estruturais em software. Tudo isso a gente faz no SOLIDWORKS. A gente projeta ele, a gente faz os cortes dele, a gente faz simulação, a renderização também. Tudo isso no SOLIDWORKS. A gente também tem que fazer essa parte de documentação, de posicionamento de cortes, ordem e soldagem dos tubos. Não é a mesma coisa em soldar um tubo em qualquer ordem ou qualquer posicionamento. É uma coisa até complexa. Vocês podem ver nessa foto aqui à direita. Estou no meu cursor. Ah, está aqui. Vocês conseguem ver o corte boca de lobo, o corte reto, o passante, enfim. Isso é uma parte que a gente tem que cuidar muito bem. E no futuro, na real, isso já pode ser um futuro próximo. Se não fosse para a pandemia, a gente conseguiria já dobrar, cortar e soldar os tubos. Bom, antes de seguir um pouco com o conceito de Chassi, vou falar rapidinho, tá gente? Sobre conceitos mecânicos. Porque tem muita gente que confunde e, de fato, é importante. Bom, vou começar pela utilidade, né? Que é o grau de deformação plástica. Que o material suporta o tamanho da sua fratura. Sempre tendo no regime plástico, não elástico. Tem três conceitos importantes também. Que é a dureza, tenacidade e resiliência. A dureza, todo mundo sabe, é a resistência a deformações permanentes. Mas produzidas por risco de penetrações e não por tensões. Tenacidade. É a quantidade de energia que o material pode absorver antes de traturar. Isso está ligado também à utilidade. E, assim, a diferença de dureza e tenacidade é que a dureza, geralmente, a gente observa em regime semi-estático. Já a tenacidade é em regime onde tem grande absorção de energia. Onde tem impacto, né? E a resiliência. Que, de fato, é o mais importante para a gente. Que é a medida de quanta energia o material pode absorver durante a deformação elástica. Tá? Então, isso está ligado também à rigidez e, de fato, é muito importante. Bom, falar rapidinho sobre o módulo de Young. Ele também está ligado à rigidez. Essa módulo de Young, né? Que é constante E, que varia para material. Tem a ver com ligações interatômicas. E, nesse gráfico, a gente consegue ver que, no regime do módulo de Young, que é até o limite de comento. Esse ponto aqui é esse Y. Onde o material passa do regime elástico para o plástico. No regime elástico, ele se deforma, mas volta ao seu estado original. Já no plástico, ele se deforma e fica nesse estado. Ele não consegue mais voltar ao seu estado original. E, no regime elástico, vale a lei de Hooke. O que vocês estão vendo aqui embaixo? Bom, nesse gráfico de tensão-deformação, a gente consegue ver também o Yield Strand, que a gente chama de limite de comento. Então, assim, vocês vão ter que se familiarizar com termos em inglês, porque na literatura parece demais. A gente tem a tensão máxima, que é o ponto onde começa o estreçamento do material. Essa parte também está ligada à utilidade. Bom, isso aqui eu já falei sobre o módulo de Young. Uma coisa interessante, só para comparar, é porque, de fato, quanto mais carbono o nosso aço tiver, ele vai ter um modo de escoamento, um Yield Strand maior e com baixo carbono, e também uma tensão máxima maior. Porém, o módulo de Young, ligado à rigidez, é menor. Ou seja, ele vai se deformar menos antes de se romper. Bom, sobre o módulo de Poison, quem estudou o McSol sabe bem o que é. Ele dá uma ideia de deformação transversal do material. E, nesse caso, se a gente quiser usar trímen inicialmente, a gente tem que utilizar a lei de Hooke originalizada. e o que vem de Poison é dado pelo Nina. Bom, isso eu acho que é um conceito mais importante para a Chassi. Vocês podem ter que a diferença entre resistência e rigidez, que é a coisa que as pessoas mais confundem. Na engenharia são essas coisas. As pessoas querem uma estrutura mais rígida, um material mais rígido, e acabam botando mais material ou fazendo alguma outra coisa que não tem nada a ver para aumentar resistência quando, de fato, o que eles queriam é aumentar a rigidez. Então, o que é resistência? Resistência é a capacidade do material de resistir uma força aplicada. A rigidez é a capacidade de resistir a deformação. O material não necessariamente resistente vai ser rígido. Se a gente pegar exemplos extremos, por exemplo, uma corrente é um material muito resistente. Você não tem como quebrar uma corrente. Mas não é rígida. Só se você tensionar ela em uma única direção. Se você pegar uma corrente e tensionar, ela é rígida. Se você soltar, ela vai cair. Ela não se suporta por si só. Não tem rigidez. Aqui o material é muito rígido, mas tem baixa resistência. Você pode pegar um biscoitinho ou batata frita. Ele é totalmente rígido. Mas se você aplicar uma força nele, ele vai quebrar facilmente. Então, é um material muito rígido e pouco resistente. No caso da batata e no caso da corrente, material muito resistente e pouco rígido. Obviamente, o que a gente quer para fazer um chassi é um material que seja resistente e super rígido. A questão mais importante de chassi e rigidez é a torção, a rigidez da torção. Porque com a rigidez da torção, já se vem a rigidez por flexão. Essa aqui é a fórmula de rigidez, aqui embaixo. Onde relaciona também o módulo de Young e o momento de inércia da área. Que a gente vai ver mais para frente. Mas as fórmulas eu só vou botar aqui para vocês terem em conta que não vão fazer o desafio. Por isso que eu estou botando as fórmulas. É importante vocês terem elas aí. Aqui é uma comparação de rigidez funcional bem interessante. Sobre o que é exigido normalmente. Vocês podem ver que no Baja parece que precisa de mais rigidez por ser em todo terreno. Por não ser em pista, mas de fato a fórmula sai. Em alguns casos vai ser mais do dobro, do triplo. Do solicitado enquanto rigidez. Os carros de passeios também obviamente vão ser mais rígidos. E óbvio que o caso mais extremo são a Fórmula 1. Que é mais de 20 vezes superior. Bom, falando sobre o momento polar de inércia e o momento de inércia da área. É importante para a gente. Principalmente na hora da gente escolher um tubo. Porque ele representa a resistência durante a sucessão travessal à torção. Outra propriedade interessante. Se forem ver. Isso também acontece no momento de inércia da área. Essa questão do centro do círculo. Um círculo de parede fina. E um círculo inteiro. Que de fato. Você tem muita pouca variação entre um e o outro. Bom, o momento de inércia da área. Ele não é a mesma coisa que o momento polar. Ele dá uma ideia sobre rigidez. Ele é a capacidade da seção transversal de registrar a flexão. Devido ao seu formato. É. Vocês podem ver aqui. Enfim. Aqui tem a fórmula. Do momento de inércia da área. Do círculo. Sólido. Do círculo com parede fina. E. O processo interessante. Dele. É que. A tensão máxima vai aumentando. A tensão máxima aqui na borda do. Conferência. Mas. Ela vai aumentando. Quanto mais longe. Ela está do centro. Do nosso tubo. Então. A gente. Pode pegar um tubo de parede fina. A gente usa. Um tubo de parede fina. Para fazer o chassi. Porque. São tão parecidas. As tensões. Que vão ocorrendo. Nos dois tubos. Não tem tanta diferença. Que quem a gente salva. De material. De massa. E realmente. De custo. Enorme. Por isso. Vocês nunca vão ver. Um chassi. Feito de tubo. Maciço. Assim. Sólido mesmo. São algumas fórmulas. É. Que vocês tem que ter em conta. Também. Caso alguém queira utilizar. No desafio. Tem aqui. O ângulo. Tensão. Tem a tensão. É a deformação. E a. Tensão. 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 Bom. Vou falar brevemente. Sobre. O regulamento da SAI. Quem for fazer. Desafio de. Desafio não. Prova. Vai ter que estudar. Ele mais a fundo. Assim. Eu acho que é. O regulamento. Com mais regras. Que tem. Enfim. Mais testes. Mais de tudo. É a parte de chassi. A geodinâmica. Assim. É. A menor. Que tem. E a maior. Enquanto a regra. É. Tem muitas coisas. Que limitam. O que a gente. Quer fazer. O que a gente pode fazer. Mas né. Se a gente não obedecer. A gente não consegue competir. É. A primeira regra. É que somente. Chassis tubulares. Monocoques. Ou né. Um chassi. Mistura né. Monocoque. E tubular. Consegue competir. Tá. A gente não pode. Utilizar outro tipo de chassi. Por exemplo. Um monobloco. É. Materiais. Vou falar um pouco mais para frente também. A gente pode utilizar. Quase qualquer material. Claro que com suas definidas regras. É. O regulamento exige. Que a gente faça documentações. Por exemplo. De solda. Posicionamento de tubos. Enfim. Tem a SES né. Que a. É. Que é uma documentação importante. Que o piloto de chassi tem que fazer. E assim. Realmente. A parte chata do chassi é essa. A gente ainda não fez. Porque só na parte de fabricação. A gente tem ensaios tubulares. Acho que também vou falar um pouco mais para frente. E. Também. Ele tem tudo sobre. O posicionamento do piloto. Sobre a ergonomia do piloto. De como a gente tem que posicionar ele. Enfim. O Nico tava falando. Antes né. Com o Luiz. Eu acho. Sobre isso. E. Obviamente né. O mais importante. A segurança. Isso também. Tem tudo lá. Até estruturas. Até. É. Procedimentos na segurança. Que a gente tem que fazer. Uma coisa importante. É a triangulação. Tá. Que vocês podem ver aqui embaixo. Que ele tem que formar treliças perfeitas. Assim. De fato. Na prática não são perfeitas. Tá. Porque é muito difícil. A gente fazer isso. Soldar isso. É. E não dar nenhum erro. Mas assim né. A ideia é que. O chassi tem as treliças mais perfeitas possíveis. Porque realmente. Isso vai aumentar muito a rigidez. Na nossa estrutura. Bom. É. Aqui tem as propriedades. Que eu já falei né. Sobre. Momentos de inércia da área polar. Aqui eles pedem. Esse é um mimo que eles pedem né. Tem. Eles. Estão vendo que tem tubo A, B, C e D. Porque cada parte do chassi né. Tem. São estruturas né. Que formam o chassi. E cada estrutura tem. É. O seu. Assim. Sua regra né. Pode ser. De um tubo maior ou menor. Ou tem que ser contínuo. Ou seja. Ele não pode ser soldado. Ele tem que ser dobrado. Enfim. Vai variando. Isso. Se você põe ele no regulamento. Bom. E. Pra ver qual a diferença entre chassi e monobloco né. Assim. As pessoas falam que monobloco também é um chassi. De certa forma é. Mas qual a diferença. É. Bom. No chassi. Que a gente. Vamos falar né. Tubular ou monocoque. A carroçaria né. Que. Carroçaria. Que a gente monta. Sobre o chassi né. Tudo que vem sendo motor. Suspensão. Todos os sistemas. Vão em cima né. Vão. Acoplados ao chassi. O monobloco. Que são. São. São os carros matizados hoje em dia né. Todos os carros de passeio são monoblocos. Quase todos. Com exerção. É. Dos carros maiores. São monobloco. É. E a diferença é que a carroceria e o chassi. É a mesma coisa. Elas são unidas. Tá. É uma peça única. Então. Essa é a principal diferença. Tipo. Podem ver aqui né. Temos o chassi. Um chassi tubular. E aqui a gente tem um monobloco. É. O que é interessante disso aqui. O. O chassi. Tubular. É o chassi mais fácil da gente produzir né. Com mais baixo custo. Porém. Ele é inviável a grande escala. Tá. Porque a gente tem que ter uma solda manual. Já no monobloco. A gente não precisa de solda manual. Ele pode ser produzido em grande escala. E ele é mais rígido e mais seguro. Tá. Tem uma coisa chamada. Deformação programada. No qual os carros utilizam. Utilizam diferentes tipos de aços né. É. Então quando tem um. Um choque né. Um acidente. Uma parte do carro se deforma. E outra não né. Inclusive é bem comum. As pessoas falarem que. Antigamente os carros eram melhores. Porque. Eles batiam. E ficavam intatos né. Não acontecia nada com o carro. Mas a pessoa morria. Por quê? Porque a energia cinética. Era só vida pelo passageiro. E não pelo carro. Então. Não. Não tinha deformação. Mas né. Ia pro passageiro. Hoje em dia. Por isso os carros se deformam tanto assim né. Porque tem. Diferentes tipos de aços. Que. É. Literalmente programados. De formas específicas. Para causar. Menor tipo de acidente possíveis. Que. É. A gente. Falei né. Que. Só pode. Só admitido de fato. O chassi. Tubular. Ou monocoque. É. Qual são as diferenças dos dois né. Bom. Assim. Como algumas pessoas falam né. O. O chassi monocoque. É como se fosse tubular. Só que né. A versão rica do. Do tubular. É. É. Mas assim. Basicamente. Obviamente. É tubular formada por tubos. E por treliças né. Que é o que dá rigidez. E suporte a estrutura. E o monocoque. Ele suporta as cargas. Por painéis laterais. Que estão vendo aqui. Tá. É. Monocoque. É um termo. Tá. É uma mistura de termo. Grego e francês. Que significa concha única. Tá. Ele é formado a partir de várias peças. Diferentes. Soldadas. Como se fosse uma única. Então assim. Ele fica entre meio do chassi. Tubular. E o monobloco né. Mas assim. De fato. É por longe. O melhor tipo de chassi. Para alto desempenho. Tá. Inclusive. Fórmula 1. Utiliza chassi monocoque. Escreva de carbono né. Grande. Não só monocoque né. Mas. É. Não só. É. Fórmula 1 né. Mas. Com outras marcas de carros esportivos. Acho que eu coloquei aqui. Vocês podem ver né. Tanto enfim. Lamborghini. CVJ. Aventador. É. A McLaren Senna. A Ferrari. O. É. Bugatilhon. Todos usam monocoque. O chassi monocoque. Descreva de carbono. Isso porque. Ele aumenta muito. A resistência né. É. A rigidez. E. Ele protege melhor o piloto também. Em caso de acidente. É. É. Chassis tubulares né. É. Tinham nos carros mais antigos. Até década de 60. Eram todos feitos. Chassi tubular né. É. É. A Mercedes aqui também né. O SLR de 60. Era tubular. E hoje em dia. Só os carros assim. Maiores né. As picapes são de fato. Tem chassi tubular. O resto né. Casos extremos né. Esportivos. São monocoque. E os assim. Carros de passeios. São. Monobloco. Bom. É. Um pouco mais sobre os materiais. Tá. O nosso chassi. Para quem não sabe. Não sei se eu falei antes. É tubular tá. Um chassi tubular. E por enquanto né. Ele será de aço 1020 né. Provavelmente vai ser de aço 1020. Porque fazer de fibra de carbono. É muito caro. A gente pode sim utilizar materiais compostos. Para fazer o chassi. Porém. A gente tem que. Fazer uns passos extras. Na argumentação. Para a gente fazer isso. E fazer vários testes. Não só teóricos. Mas também práticos. E para o aço né. É. A site disponibilizou. Tá. Quais são. As características mínimas. Necessárias. Que o nosso material. Tem que ter. Tá. Então. Se tem. Modo de Young. Modo de Yield. Tensão máxima. Obviamente vai mudar. Se você tem. Uma solda não. Um tubo soldado. Tem. Propriedades assim. Inferiores a tubos não soldados. Né. Porque não são. Termicamente afetados. E se a gente for utilizar. Qualquer outro material. Que não for aço. Ele tem que ter no mínimo. Iguais características tá. Se forem diferentes. O carro não. Não compete. Tem que ser no mínimo. Iguais. Bom. Vou falar sobre. Os materiais que assim. Que as pessoas. Né. Confundem muito. No automobilismo. Que é a fibra de carbono. Fibra de vidro. É. Mas assim. Na versão curta. Fibra de carbono. Ideal. Para os tubos de chassi. hidrofólio. E fibra de vidro. É ideal. Né. Mais vantajosa. Em situações de impacto. Por exemplo. A carenagem. Do veículo. Por que isso? Vamos lá. Bom. Para quem não sabe. Stiffness. Em inglês. É rigidez. Tá. E tá comprando aqui. Três materiais. Kevlar. Que é um aramida. A fibra de vidro. E a fibra de carbono. Tá. E vocês podem ver. Que de fato. A fibra de carbono. Assim. Por longe. É. O material mais rígido. Que a gente pode utilizar. No automobilismo. Né. É. De forma assim. É. Produtiva. Tá. Que de fato. Pode ser aplicável. Não seja assim. Super. Super caro. É. Isso aqui. É um gráfico. Também. O Kevlar. Né. Da. Dramida. É. Da fibra de vidro. De fibra de carbono. Mas. Em relação. É. A dureza. E a rigidez. Tá. Do mesmo. Vocês forem ver. A fibra de vidro. Tá. É um material. Obviamente. A classe S. Tá. Que é bem mais cara. Que a E. É. Mas mesmo assim. É mais beta. Que a fibra de carbono. Fibra de carbono. O material mais caro que tem. Junto com o Kevlar. Mas assim. Questão. De. Dureza. Assim. É. A fibra de carbono. Mas não. Em questão de rigidez. Então né. Se a gente for utilizar. Para a estrutura. Questão de rigidez. A gente vai utilizar. A fibra de carbono. Se a gente quiser. Questão de impacto. A gente vai utilizar. A fibra de vidro. Lembrou o seu. Isso aqui. Bom. A gente viu também. Sobre a eramida né. Por que a gente não usa eramida nos carros né. Ou enfim. Quase nunca usar eramida nos carros. É. Vocês podem ver aqui também né. A tensão máxima. Que o vetor tem. Antes de começar. Antes de sofrer. É. Estecimento. Vocês podem ver né. Que a fibra de vidro. É. A maior tem. É. Superior. E depois. Isso aqui da Kevlar né. E depois do carbono. A densidade dos materiais. Então. Obviamente. Contudo. Menor densidade melhor. Se vocês forem comprar. Não é tanta diferença. Do fibra de carbono. Com fibra de vidro. E por que a gente não utiliza. Aramidas né. Não falei aqui. Isso aqui rapidinho. Não botei o gráfico aqui. Vou falar para vocês depois né. Para vocês. Para vocês. Por que a gente não utilizar. Aramida nos carros. Porque em compressão. Tá. Aramida. Tende a falhar muito. Ele realmente. É unidimensional. Então assim. Se for aplicada. Uma força. Em uma direção diferente. Que a gente quiser. Ela vai quebrar. Facilmente. Por isso. Que a gente não utilizar. Aramidas. Nos carros. Então. Em casos. De solicitação estrutural. A gente utiliza fibra de carbono. Em caso. De quem. A gente precisar né. Material resistente. A impacto. Bom. Sobre a segurança no chassi né. A gente tem alguns dispositivos. Que a gente é obrigado a colocar. E também tem estruturas. Do próprio chassi. Que já funcionam. Como uma forma de segurança ao piloto. É. Sobre os dispositivos. A gente tem a placa de intrusão. A gente consegue ver aqui. É. Não dá para ver muito bem aqui. Mas vem aqui. No front book head. A gente tem a placa de corta fogo. Que separa. O piloto né. Da parte traseira. Do chassi. A gente tem. O treinador de impacto. Que esse dispositivo aqui. Está aqui na frente também. Que ele vai absorver as cargas. Em caso de impacto frontal. É. Isso aqui. A gente pode tanto comprar um. Quanto fazer um projeto nosso né. É. É. Dele. E a gente tem estruturas. Do próprio chassi. Que são feitas. Para dar segurança né. A gente tem aqui. O side impact structure. Que são. É feita de pelo menos. Três tubos. Na lateral. Que protege o piloto. E também. O main loop. Que se estende até. Acima da calça do piloto né. Tem que ser maior. É. Do que a altura do piloto sentado. Que vai proteger o piloto. Em caso de capotamento né. Bom. Sobre os testes do. Do chassi. É. A Saipedes. Que é para a gente realizar. Dois testes nos tubos tá. É. Eles realizam outro no nosso chassi. Mas assim. A gente tem que realizar. O teste de corrosão tubular. Que a gente ainda não fez. E o teste de torção tubular. A gente fez. Já fez o teste. A gente vai ter que refazer. Óbvio. Porque isso foi em 2019. Mas enfim. Isso a gente vai na PUC. A gente faz na máquina. Que sai né. De tração. E enfim. Esse aqui. É o nosso chassi atual. Da Pegasus tá. Ele já vai sofrer algumas modificações. Principalmente na parte frontal. Dia frontal. Pode ver aqui. Gente da frontal. Lateral. Superior. Vou falar rapidamente para vocês. Porque é importante vocês saberem. As estruturas. Assim. Vocês vão pegar com o tempo. Tá. É. Não é tão complicado assim. Enquanto. Vocês vão olhando regulamentos. se vocês vão, enfim, ter noção das paradas. Esse aqui é o Main Roup, o principal, que é o que protege o piloto em casa de comportamento. A gente tem aqui o Main Roup Bracing, que é esse aqui. Esses dois aqui, esses dois tubos que se estendem do Main Roup até a parte traseira do veículo. E a gente tem o Main Roup Bracing Support, que é essa parte aqui em vermelha, que conecta o Main Roup com o Main Roup Bracing. Desculpa. Bom, esse aqui é o Front Roup, é o segundo aro. Esse aqui é o Front Roup Bracing, que se estende do Front Roup até o Front Roup Red. O Front Roup Red é essa parte aqui frontal, são esses tubos aqui frontais. E o Front Roup Red Support, são os tubos que se estendem. Do Front Roup Red até o Front Roup. Esse aqui a gente já falou, né? A estrutura de segurança. Não sei o que está incomodando o meu rosto. A estrutura de segurança, tá? Eu saio para a Structure. E a gente tem o Shoulder Harness Mountain Bar e o Shoulder Harness Mountain Bar Bracing. Esse aqui é o Shoulder Harness Mountain Bar, que ele serve para a gente posicionar a cadeira do piloto, né? A gente botar todo o sistema de suporte para a cadeira do piloto aqui. E a gente tem o Shoulder Harness Mountain Bar Bracing, que é para dar suporte à rigidez desses tubos. O resto, tá? Como não tem, assim, um nome específico, a gente chama de estrutura secundária, tá? E esses tubos, a SAI não especifica nada, tá? São únicos tubos que, de fato, a SAI só pede terem o mínimo de propriedades tubulares, que eu mostrei lá no início. Fora isso, não tem nenhuma exigência. Esses são, realmente, tubos que a gente não presta muita atenção. Inclusive, para os testes, nem tem a parte traseira. Eles são, assim, não tem tubos na traseira. Bom, no Shoulder Harness, como eu falei, a gente também faz análises estruturais, tá? Varia, tá? Tem análise estática, tem análise de tensão, tem refocamento, reformação, tem até por queda, né? Se você quiser simular um objeto cerâmico no chão, você pode. Enfim, vocês podem ver aqui no chassi antigo, tá? No é o atual. Esse chassi não tem as treliças, tá? Isso é que, enfim, dá muita agidez para o chassi. É o que suporta o chassi tubular. Não tem nem aqui na frente, nem traseira, nem na parte do assoalho. E aqui vocês podem ver que limite superior axial e curvatura, que, assim, é um nome estranho, né? Nada mais é do que a tensão devido ao momento do fletor, e mais a tensão normal, tá? São esses dois tensões que vocês conseguem ver aqui. Enfim, com a simulação a gente consegue ver a deformação do nosso chassi e também a gente consegue ver quais são as áreas mais solicitadas e que mais deformação ou deformação, ou, enfim, mais sofreram, né? Bom, galera, agora eu vou entrar em aerodinâmica. Então, antes de entrar para a aerodinâmica, eu vou com as perguntas sobre o chassi. Aqui a gente tem uma pergunta. Bom, vamos, então, agora começar com aerodinâmica. Então, o que é aerodinâmica, né? Por que a gente precisa da aerodinâmica? Bom, aerodinâmica é um subcampo da mecânica dos fluidos, tá? Mas ela é voltada exclusivamente para o estudo do ar, tá? E suas interações, principalmente com objetos sólidos, tá? Na área automotiva, né? Na área de interesse, ela é responsável pelo estudo do fluxo do ar e das forças necessárias sobre o carro, né? É... Bom, qual é o nosso objetivo de aerodinâmica? Qual é a nossa filosofia? Assim, é bem similar, tá? Todos os objetivos de aerodinâmica nos carros em performance são similares. Que, né, obviamente, é diminuir o consumo do veículo. A gente aumentar a aderência dos pneus, né? Com o downforce. E, né, o mais importante, que é, de fato, conseguir um equilíbrio de razão entre downforce e arrasto, tá? Assim, aerodinâmica é tudo sobre equilíbrio. Tudo que vocês vão ver agora é sobre equilíbrio. É... A nossa filosofia, tá? Como eu falei, a gente disse assim antes, é fazer um carro compacto. Então, se vocês forem procurar, né, a Fórmula SAI, carros vão ver essas gigantes, literalmente gigantes. É... Nosso caso não vai ser assim, porque a gente quer um carro mais compacto e, né, a gente tem essa questão de quando a gente aumenta o downforce, né, a gente também aumenta o arrasto. Então, esse é o equilíbrio que a gente tem que alcançar. Então, de fato, assim, nosso projeto de aerodinâmica é a otimização do veículo. Bom, é... Se você não conhece a frase, né, que é do Enzo Ferrari, na época, né, que ele falava pra que serve a aerodinâmica, né? Isso é pra pessoas que não sabem fabricar motores, né? Obviamente, ele tava errado, né, bem errado mesmo. Vocês conseguem ver aqui um gráfico, se dá pra ver bem aí, tá meio torto aqui, é... De como foi evoluindo, né, a performance dos carros com o ensino aerodinâmica. Isso provavelmente, principalmente, acontece, né, em carros de performance. Bom, vamos começar, então, a falar sobre as forças, né, que agem no carro, né, e pra gente entender um pouco, começar falando sobre o lift, né, ou força de sustentação ascendente português. Mas, basicamente, tem dois fenômenos físicos que ocorrem, né, que causam esse efeito, né, que seria o lift ou o downforce, né, dependendo. A primeira é a tensão por cisalhamento, que é, enfim, é um vetor tangencial, superfície, e é causada pela frição do fluido devido à sua viscosidade. E a gente tem, depois, outra tensão, que é a tensão por pressão, que é perpendicular à superfície, e é causada pela distribuição da pressão, né, sobre a nossa superfície sólida. Podem ver aqui, né, os dois tipos, né, de tensões. Isso aqui é por pressão. Vocês conseguem ver aqui, né, que essas linhas são, essas linhas verticais, né, são tangentes, e essas são perpendiculares à superfície. Bom, então, o que que é o que gera o nosso lift, né, que só força de sustentação ascendente? Ainda mais que é uma combinação dessas duas tensões, tá? Essas duas geram o nosso lift, né, o lift, ou dão força para a medicular a superfície, assim como a tensão por pressão, e as duas juntas são o que geram esse fenômeno de lift. Se a gente pegar, né, a área aqui, fazer integral, a gente vai tirar o nosso, é, o nosso FL, que é a nossa, é, que é o nosso lift, né, é a força que institui a sustentação. Bom, é, as forças que tem no carro, a gente tem, né, o side force, o lift, e o drag, né, que fosse lateral, que fosse ascendente, como já falei, e o arrasto, tá? Todas essas forças são indesejáveis para o nosso projeto. A gente quer o contrário, a gente não quer drag, né, a gente quer o menor drag possível, a gente quer o menor lift possível, né, o maior downforce possível, e a gente quer, né, tentar eliminar o side force, tá? É, o arrasto, né, ele também ocorre na direção do fluido, tá, em que o projeto está indo. Pode ver aqui, tem uma setinha aqui, né, custando drag, no aerofólio, aqui, e o lift aqui, né, perpendicular ao nosso, na superfície. Bom, falando um pouco sobre o downforce, né, ao contrário do lift, né, ele é uma força descendente, né, força de sustentação negativa, ela também é gerada pela diferença de pressão entre as partes superiores e inferiores, dos nossos anexos aerodinâmicos. Isso pode ocorrer tanto por velocidade ou temperatura, inclusive, isso é, assim, uma dica já para desafio, né, para a insinência de temperatura. O objetivo, né, do, disso é a gente aumentar a força normal sobre os pneus, logo, a gente vai aumentar também a aderência dos pneus, tanto em curvas, né, quanto em linhas retas, e isso vai evitar o escorramento dos pneus, ou seja, o nosso carro vai ser mais eficiente em curvas. Ele vai ser um carro melhor, por quê? Porque ele vai fazer curvas mais rápidas do que sem nosso protetor dinâmico, né, então, assim, ele vai ganhar mais tempo em curva. A gente pode ver aqui, né, uma asa aerodinâmica, né, é, nesse caso, a diferença de velocidade gerada aqui é menor, né, esse aqui, desse ponto até esse ponto é maior, tá, aí é maior, então, é, nossa, nossa velocidade é maior e nossa pressão é menor e eu encontrei aqui em cima e isso vai gerar o quê? Vai gerar uma diferença de pressão, tá, maior e isso, logicamente, vai gerar o nosso downforce. aqui a gente tem uma imagem, isso aqui não é para todos os carros iguais, isso varia para o projeto, mas a gente consegue ver o que, né, cada anexo aerodinâmico gera de downforce, né, front wing e o, e a traseira, né, o aerofólio traseiro são, é respondida pela metade, né, do downforce e, né, o nosso acarrenagem, o nosso difusor, o nosso, parte do assoalho, né, é responsável também por quase a metade do nosso aerodinâmico, do nosso downforce. Bom, é, para a gente entender a aerodinâmica, a gente tem que entender que tem diversas formas de a gente interpretar a aerodinâmica, até em diferentes conceitos, porém, cada um tem suas limitações, tá, é, na real, é que todas acontecem ao mesmo tempo, isso é um conceito bem mais complexo, quem for entrar em aerodinâmica vai estudar, mas, assim, acho que todo mundo viu a questão de Bernoulli, né, física 2, mas, enfim, para quem não viu, vou falar brevemente, é, como eu falei, né, tudo é sobre equilíbrio, nesse caso, conservação de energia, é, ele nos diz que a velocidade aumenta quando a pressão diminui, e é o contrário também, né, quando a gente aumenta a pressão, nossa velocidade diminui, é, qual a limitação, né, que a, é, que a, que acontece com a equilíbrio de Bernoulli, bom, é, só acontece com velocidades constantes, tá, que, obviamente, não são casos reais, e ele desconsidera as tensões, como eu falei anteriormente, né, de cisalhamento, ele só considera as tensões por pressão, e ele também considera, né, fluidos incompreensíveis, né, que tem a fórmula, enfim, uma das variantes da fórmula da equilíbrio de Bernoulli, bom, e aqui a gente tem uma equilíbrio de Bernoulli, né, um pouco mais resumida, e que, que que ela nos diz, né, ela é composta por três partes, né, a parte estática, depressão estática, a parte da pressão dinâmica, e a parte hidrostática, bom, outro conceito, né, que consegue interpretar a dinâmica, é a terceira lei de Newton, de ação-reação, isso porque o experimento de A, né, vai para cima, né, e a gente tem nossa reação para baixo, é, também tem outras limitações, que são bem mais complexas, assim, de entender, é, que a gente, né, espero que quem entre na dinâmica, né, vai estudar, bom, falamos um pouco sobre o arrasto, tem dois tipos de arrasto, que é o arrasto por atrito e o arrasto por pressão, e basicamente, como eu falei, uma força indesejável, que é uma força contra o movimento do nosso objeto, né, do nosso carro, através de um fluido, ela contra a atração do veículo, né, então, ela gera maior consumo de combustível, e o carro, consequentemente, tem que fazer maior força, tá, é atrativa. Essa foto aqui, é o, é um Ford Probe 5, tá, que é o carro, feito assim, na década dos 70, se não me engano, que até hoje, até hoje em dia, é o carro com o menor coeficiente de arrasto do mundo, tá, é, realmente é muito, muito, muito baixo, e vocês podem ver isso, né, porque é tudo, né, vocês podem ver a carinagem, né, toda assim, lisinha, e até hoje, nenhum carro conseguiu superar, né, tem um menor coeficiente de arrasto que esse. Assim, é bem frio, né, parece um sapato, mas assim, o conceito, a ideia, né, da Ford, era estudar o rastro aerodinâmico, né, foi nessa década que começaram a surgir, é, os estudos da aerodinâmica. Bom, é, o rastro por atrito, e por que ele acontece? Ele acontece devido a uma tensão cisalhante, né, como já falei antes, e o rastro por pressão, obviamente, né, vai correr por uma diferença de pressão entre um objeto e outro. É, como vocês conseguem ver, os dois, obviamente vão gerar rastro. E por que acontece o rastro, né, no rastro por pressão? Basicamente, porque a gente tem uma diferença de pressões, tá, obviamente, isso aqui está acontecendo uma esfera, mas pode ser outro objeto, e cada objeto também varia, é, mas isso vai gerar turbulências, tá, na parte traseira, porque o ar, ele tende a acompanhar o objeto, né, acompanhar o nosso objeto, porém, quanto mais rápido ele for, mais turbulência ele vai gerar, também falando um pouco mais disso agora, agora, e ele vai gerar, é, vórtices e turbulências que vão aumentar o nosso rastro dinâmico, caso a gente não passa nada, tá, tem como evitar isso, ou utilizar a nosso favor. bom, é, o arrastro, como acontece, né, não sei se alguns de vocês tiveram, assim, no carro, né, vocês botaram a mão assim pra fora, né, assim, a mão assim, depois vocês viraram assim, vocês viram que quando a mão estava assim, né, quando a área de contato era maior com o ar, você tinha uma resistência maior, né, sua mão fazia assim, se você fizer assim, você vai ter uma menor resistência, tá, e isso, por quê? porque a gente tem esse, esse arrastro por pressão, tá, se você consegue ver nessa imagem, nessa primeira imagem aqui, né, olha a separação que a gente tem, das linhas de corrente, que são essas linhas aqui de fluidos, né, no caso ar, né, que a gente está estudando. Nesse caso, né, da mão assim, né, ou assim, a gente não tem essa tensão por pressão, tá, esse arrastro por pressão, a gente só tem, é, arrastro por tensão, que também gera arrastro, mas, nesse caso, é muito inferior ao arrastro por pressão. Isso também é um conceito que eu falei, né, antes que, da filosofia da gente ter um carro compacto, né, nada adianta a gente ter uma asa gigante, que tenha, né, um mar de contato muito grande, porque ele vai gerar muito arrastro, e assim, obviamente vai gerar downforce também, mas não vai estar equilibrado, entendeu? Então, a ideia de aerodinâmica, a gente equilibrar o quanto de arrastro, né, a gente vai ter, dependendo da aerodinâmica que a gente quiser, dependendo do tão force que a gente quiser no nosso carro. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, sobre, a gente tem aqui o rastro total, e o rastro por pressão e por fricção, tá, o interessante é que uma aumenta, né, quando a outra diminui, e, então, né, como eu falei, a dinâmica é tudo sobre equilíbrio, o que a gente tem que fazer é equilibrar as duas, tá, a gente tem que dar um jeito de, a gente não ter muito de uma, né, e pouco de outra, porque, né, isso é o que pode gerar vórtices e efeitos indesejáveis para o nosso veículo. O arrastro, tá, ele tem o coeficiente, que é o famoso CD, né, ou força de arrastro, aqui tem o nosso CD, que é o coeficiente de arrastro, e a força de arrastro, né, com essa forma a gente consegue calcular, tá, a gente tem a densidade, a velocidade, e a área de referência que a gente precisa, tá, é, beleza, é, vou falar brevemente sobre vórtices, tá, que é, na real, é um assunto, assim, bem complexo, mas, assim, quem não sabe, o vórtice é um esclamento giratório, né, onde as linhas corrente, elas apresentam um padrão circular, ou espilar, né, ou espiral, ou seja, basicamente, elas estão ao redor de um centro de rotação, e ele também vai surgir, assim como o dão fóssil, né, devido a diferença de pressão de duas regiões vizinhas, só que nesse caso, não vai ser, né, embaixo e em cima, para o dão fóssil, vai ser nas laterais, é, isso é ruim, né, principalmente aqui, né, onde tem as rodas, mas a gente tem como modificar, né, a gente tem como fazer algumas coisas, para os vórtices, é, ser usados a nosso favor, tá, tá, bom, é, sobre o efeito solo, acho que também todo mundo sabe o que é, né, mas, é, quando eu comento de ar, de uma superfície, ele é interrompido pelo solo, é, com isso a gente chama da força de sustentação, isso vale tanto, né, para casos de aviões ou carros, né, asas, né, com perfis positivos e negativos, e o que acontece no, no carro dos carros, é que a pressão embaixo do carro, é minimizada, tá, obviamente para isso a gente precisa ter, é, um difusor muito bom, projeto de carro, né, o formato inferior do veículo também é muito importante para isso, mas isso vai gerar uma diferença de pressão, tá, a nossa pressão inferior, embaixo do veículo vai ser menor, e isso vai gerar mais não fóssil, né, porque a gente tem uma pressão exercida pelas asas, é, para baixo, tá, então, enfim, isso vai gerar mais não fóssil no carro, é, importante também ver o feito Venturi, que vai tanto para isso, né, para esse under trade do carro, quanto para, para a questão de Bernoulli, que, enfim, como eu falei, quando a pressão é maior, a velocidade é menor, né, e quando a pressão é menor, a gente tem um aumento de velocidade, né, o tubo de Venturi, o feito Venturi, esse tubo, né, no qual a gente tem uma diferença de, de distância, de altura, e a gente consegue esse efeito, inclusive, isso também vale, por exemplo, para PWT, então, assim, também uma dica, assim, quem quiser, quem for fazer, que é desafio de PWT, também pensando nisso aqui, principalmente na questão do tanque de gasolina, e vamos falar sobre os escomentos, tá, tem dois tipos de escomentos, tem o laminar e o tubo lento, é, basicamente, o laminar, é o mais desejável, que é, enfim, que é quando as linhas de corrente, elas não se misturam umas com as outras, tá, é, o vetor velocidade, em todos esses pontos, sempre dentro do escomentor laminar, tá, só nesse caso é válido, é constante, tá, é constante em todos os pontos, o problema é que quando a gente aumenta a velocidade, né, quando a gente está em maior velocidade, e o feitor dinâmico começa a ser maior, a gente também gera o escomento tubulento, tá, esse escomento, é, vocês conseguem ver que as linhas se misturam, tá, eles formam vórtices, e isso gera muito a rastro dinâmico, é, quanto maior a velocidade, mais o escomento tubulento a gente vai ter, bom, eu falei que, dava pra gente dar um jeito, né, com, com as turbulências, com vórtices, então, como a gente faz isso? Bom, se consegue ver essa esfera aqui, até 80 graus, e ela gera uma rastro dinâmico, né, por causa da pressão, né, e aqui também, ela gera, né, ainda com ângulo maior, ela gera rastro, tá, isso acontece por quê? Porque se a gente está no regime turbulento, né, a gente vai gerar vórtices, que, que vão atrasar, é, o arrastro dinâmico, tá, e isso acontece porque aqui a gente tem uma velocidade maior, ou seja, uma pressão menor, e aqui é o contrário, então, com esses vórtices a gente consegue demorar esse efeito, enfim, conseguir com um ângulo diferente, né, um ângulo de ataque diferente, por exemplo, é, o mesmo efeito, ou ainda menor, então, assim, é, obviamente, esse único jeito, tem várias outras estruturas aerodinâmicas, que são usadas muito em Fórmula 1, é, que servem pra gente manipular, né, pra gente, de fato, conseguir utilizar os vórtices e a turbulência a nosso favor, obviamente, isso é um projeto bem mais complicado de aerodinâmica, mas, assim, é, é possível de ser feito. bom, é, é, isso aqui é bem importante, é, 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 o número de Reynolds, é, que eles fazem, é, eles fornecem, eles dão pra gente, é, uma ideia se o nosso, se, se, o nosso regime vai ser laminar, como eu falei aqui, ou turbulento, isso é o número de Reynolds que fornece pra gente, tá, é, a gente tem uma parte da força inicial e da parte viscosa, tá, quanto maior for a parte inicial, é, mais relaxa a gente vai ter, tá, e o contrário com a força viscosa, isso aqui, enfim, quem quiser utilizar no desafio pode utilizar, deixo aqui pra vocês, e, bom, eu falo sobre uns dados importantes, tá, da aerodinâmica, já falei sobre o coeficiente de arrasto, lá embaixo, mas vou começar falando sobre o CL, que é o famoso coeficiente de sustentação, que basicamente, né, ele é a capacidade de gerar uma sustentação, é, com a velocidade e densidade do fluido, em uma área específica, né, nesse caso a gente vai utilizar, é, a densidade do fluido, é, o formato da asa e a velocidade, e com isso a gente consegue o CL, o CD, que eu senti arrasto, como já falei, é, a força de resistência ao, ao ar, tá, é, o coelho do fluido por parte de uma dada superfície, aqui vocês conseguem, né, é, ver, né, o, o list que é gerado, tá, tem várias, diversas equações, tá, é um setor bem, 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 assim, complexo, mas assim, tem muita coisa pra ser estudada, e você tem aqui o CD, tá, 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 estão me ouvindo, gente? Sim, vou travar daqui, beleza, bom, vocês foram meu fone, é, bom, como é que a gente acha, né, o nosso CD, né, o melhor jeito de a gente sair experimentalmente é através de um túnel de o vento, assim, é um processo caríssimo, a gente não tem como realizar isso, então, a gente pode utilizar um, assim, um macete, né, por exemplo, a gente elisa o nosso carro, é, a gente acelera ela, o carro, a uma velocidade específica, e a gente espera, né, a gente calcula o tempo até ele frear totalmente, a gente consegue calcular, de certa forma, o nosso rastro, ou também por simulações, tá, no Solid tem um, um programa, né, que a gente elisa, que é o SolidWorks, que também permite a gente fazer análises aerodinâmicas, né, que é o Flow Simulation, enfim, que ele é, assim, bem completo, tá, a gente consegue simular várias coisas. Bom, é, sobre os anexos aerodinâmicos, que são, é, todas as as dispositivos que geram, é, dão força, enfim, ou diminuem o arrasto, é o dinâmico, que a gente, é o que a gente precisa, tá, é, no regulamento, o fato de a carenagem não é um dispositivo aerodinâmico, mas, nosso, é nossa equipe, tá, a carenagem, quem faz a carenagem é o pessoal de aerodinâmica, é o formato da carenagem, é, e da Undertake, que é a parte embaixo do carro, é a aerodinâmica, obviamente, o difusor, né, que é a parte inferior, tem o objetivo de conduzir o fluxo de ar e aumentar o ar downforce, é, a gente tem o aerofólio, tanto o traseiro ou, é, frontal, que também tem o objetivo de gerar downforce, bom, sobre a nossa carenagem, a gente consegue ver aqui, tá, é, como eu falei antes, os materiais, provavelmente ela vai ser feita de fibra de vidro, tem um material, assim, ativamente barato, né, para o nosso objetivo estar mais que o suficiente, que é o nosso alho, que é a nossa carenagem, e isso tudo foi também feito no Soundworks. Essa aqui é a nossa asa atual, ela vai mudar, tá, porque, assim, a gente tem uma escolha de perfil de asa, como eu vou falar agora, é, isso a gente não realizou, a gente fez, assim, uma asa bem parecida como a de Fórmula 1, tá, dos anos de 2019, 2020, obviamente, assim, o ideal seria que ela seja de fibra de carbono, justamente, né, porque é uma área solicitada, é, na qual, né, precisa de uma rigidez muito grande, e a fibra de carbono, ela vai fornecer uma rigidez, né, boa, e se eleva ao mesmo tempo, bom, como que a gente escolhe nosso perfil de asa, né, assim, o ponto, tá, da asa, aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, do ponto final do ponto inicial, a gente tem nossa chord line, que a gente chama, tá, é, essa linha em relação ao, a gestão do fluido, dá pra gente o nosso ângulo de ataque, tá, então, basicamente, a nossa ângulo de ataque, é a relação da nossa chord line, tá, que passa pra ser dois pontos, com o fluido. A gente tem aqui, né, uma asa simétrica, tá, e uma asa com câmbio, né, que, o quanto de flexão nossa asa tem, a gente tem, a gente tem um gráfico aqui, né, com o masa, com e sem câmbio, obviamente, isso aqui, não é, vale pra gente, porque a gente quer gerar um fóssego, é o contrário, tem um gráfico interessante, né, tem um gráfico interessante, né, da relação do ângulo de ataque com o lift. E, bom, por último, vou falar um pouco sobre o aerofólio spoiler, né, porque as pessoas, assim, confundem muito, né, e acham que é a mesma coisa, só porque ela, de fato, está, é, né, quase sempre no mesmo lugar. Bom, o que o aerofólio, o aerofólio, basicamente, o aerofólio está para gerar um fóssego, tá, gente, esse é o objetivo do aerofólio. É, o spoiler, tá, geralmente ele é estético, então nem sempre tem função, mas, assim, o objetivo real dele é redirecionar, redirecionar o fluxo de ar, né, para reduzir o arrasto, tá, isso é uma forma da gente, é, utilizar, por exemplo, as turbulências para diminuir o arrasto. Então, vocês podem ver aqui na imagem, o primeiro, né, claramente é um spoiler, tá, ele só está redirecionando o fluxo de ar, e aqui, e aqui embaixo, esses componentes, ele vem com aerofólio, tanto que, enfim, tem que, né, fora aqui embaixo também, a gente consegue ver a diferença de pressão. Bom, antes de entrar no desafio, alguém tem alguma pergunta? Bom, então eu vou falar logo aqui, aí, quem quiser perguntar no final. É, melhor apresentar agora o desafio, depois deixa espaço para a pergunta. Beleza. Bom, então, como é que é nosso processo ativo, né, vocês já sabem, só para recordar a vocês, a gente tem o nosso workshop, que é esse aqui, depois você tem o desafio, né, você tem que fazer, apresentar o desafio, depois dessa etapa, a gente tem a prova teórica do regulamento, tá, que assim, não é nada assim, demais, nada complicado. Depois, vocês tem a entrevista, e se vocês passarem, vocês vão ter um pedido probatório na equipe, no qual vocês vão ser avaliados, tá, eles não vão ser membros oficiais ainda, vocês vão ser testados, e caso, obviamente, né, vocês passem, vocês já serão membros oficiais da equipe. Bom, o que que você tem que fazer? Qual o desafio de aerodinâmica extracia? É, tá, com os conceitos que a gente viu hoje no workshop, obviamente, vocês podem, se quiserem, né, entrar um pouco mais na questão teórica, tá, ou de projeto, do mesmo, porque assim, eu apresentei só, assim, um básico, tá, é, você tem que fazer um texto argumentativo, e uma apresentação, tá, pode ser em PowerPoint, enfim, se quiserem, abordando o seguinte, vocês vão ter que analisar, estruturalmente o chassi, tá, ou seja, vocês vão ter que saber qual a engenharia por trás, né, vocês tem que, enfim, ou, obviamente, se vocês não souberem, vocês, enfim, comentarem o que vocês acham que tem, de engenharia aí, de engenharia aí, né, de diferentes, é, e por que, né, essa diferença, os pontos positivos e negativos do chassi, tá, eu, inclusive, deixei esse chassi com algumas coisas incompletas, para, enfim, de propósito, para vocês perceberem, é, tem que propor soluções, para melhorar, né, que, sejam que não está bom no chassi, por exemplo, você experimentar a rigidez, então, vocês vão fazer tal coisa, ou você vão utilizar, tal material, para aumentar a rigidez do chassi, isso é um exemplo, tá, não vou falar, é o que que é, é, além disso, vocês também vão ter que fazer a análise aerodinâmica do protótipo, que eu vou mostrar agora, tá, as fotos do protótipo e do chassi, é, você vai ter que fazer pontos positivos e negativos do projeto, né, de aerodinâmica, e, realmente, que nem o chassi, vocês vão ter que apresentar, né, formas que a gente consiga melhorar, otimizar nosso projeto, é, assim, gente, pode ser por várias formas, pode ser adicionando um anexo aerodinâmico, é, pode ser mudando o formato da asa, enfim, é, eu falei antes, né, fazia dica sobre temperatura, então, enfim, penso sobre isso, então, assim, é livre com vocês, mas, assim, eu quero um texto, tá, o mais, assim, que é um texto bem escrito, tá, gente, por favor, e utilizar os conceitos, não tem que utilizar todos os conceitos, não tem que falar, sei lá, não sei onde enfiar, é, não sei, é, sei lá, modo de ONG, alguma coisa assim, tá, é, por exemplo, de poesão, tá, que é uma coisa assim, que não acho que vocês vão falar, não precisa ter todos os conceitos, que eu falei, tá, ou que estão no PowerPoint, mas, assim, tem que ter conceitos por trás, tá, tem que explicar o porquê das coisas, e como melhorar, né, e de que forma melhorar, e, para isso, vocês vão ter, né, a imagem do chassi, e a imagem do protótipo da equipe, tá, é, enfim, você tem essa imagem aqui, isométrica, imagem frontal, imagem lateral, e a imagem isométrica traseira, tá, onde vocês conseguem ver algumas nexos aerodinâmicos, é, uma dica para vocês, não separem chassi aerodinâmica, ou também não separem chassi aerodinâmica, das outras áreas, tá, por exemplo, vocês podem combinar a aerodinâmica com powertrain, com alguma forma de gerar, é, enfim, melhorar a aerodinâmica, né, com outras áreas, tá, não depende só da aerodinâmica, aerodinâmica do carro, entendeu, é, enfim, pode ser prédio de massa, centro de massa, enfim, isso, vocês que vão falar no desafio. E aí e aí